Música Meu nome é Daniel Cara, eu trabalho na empresa Iris Sênia, uma startup que é focada na área de saúde, direcionada para idosos. Eu vim aqui no evento com uma expectativa legal de conhecer várias empresas e estou saindo daqui muito realizado. É muito importante para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, ter eventos dessa magnitude. Está conectando várias startups, empreendedores que acreditam nesse estado, que acreditam nessa cidade e consequentemente levando novas ideias, novas tecnologias para o Brasil. Queria agradecer ao time da Starts pela oportunidade e espero que tenham outros eventos.